Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís Siane, criadora de conteúdo sobre cabelos enesados e no vídeo de hoje a Skaff me convidou para falar para vocês sobre esse kit de cauterização capilar. Esse daqui é o kit de cauterização capilar profissional da Keramax da Skaff e ele vem com alguns passos super fáceis para você fazer aí na sua casa, mas antes eu vou contar para vocês o que significa cauterização, como que você pode fazer e quais são os benefícios e depois disso tem um passo a passo, tá? Então fica ligado aí no vídeo. Basicamente a cauterização capilar é uma reconstrução que você vai fazer no seu cabelo, só que você vai selar esse produto no seu cabelo para ele permanecer por muito mais tempo e dar aquele efeito de cabelo liso e alinhado. Qualquer pessoa pode utilizar cauterização capilar, pode estar fazendo em casa, seja você alisada, seja você cacheada, seja se você tem alguma química no seu cabelo, não tem problema, você pode sim utilizar que o resultado fica impecável, independente da química que você tem no seu cabelo. Nesse kit você encontra a geleia real, a queratina, que é um dos principais ativos para reconstruir o cabelo e também a creatina. Juntos eles vão fazer uma reconstrução super potente no seu cabelo que vai repor toda a massa e os nutrientes que você perdeu ao longo do tempo ou após algum processo químico. Além de reconstruir o seu cabelo, ela também vai deixar o seu cabelo super hidratado, super macio e com um brilho maravilhoso. Então segura aí, vamos para o passo a passo para vocês verem como é fácil fazer e depois disso o resultado. E aí 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 Então como vocês viram aí, o passo a passo é super simples. Os produtos são maravilhosos e o mais legal de tudo desse kit é que ele é um kit profissional que vai reconstruir de primeira o seu cabelo e não vai deixar aquele aspecto de cabelo duro. Porque nós sabemos que a parte do cronograma capilar de reconstrução sempre deixa o cabelo com um aspecto um pouquinho mais durinho, justamente porque tá repondo a massa do cabelo. Mas nem se preocupe porque com esse kit seu cabelo não vai ficar assim, inclusive vocês podem ver aqui como que o cabelo fica solto, as pontas ficam bem seladas, ó. As pontas ficam bem seladinhas e realmente, gente, o cabelo fica muito macio, muito sedoso, super emoliente. Então assim, o resultado desse produto é incrível. Além do cabelo ficar com essa emoliência, né, como vocês viram aí, o cabelo não fica duro, fica realmente bem emoliente. Ele fica também super cheiroso e com brilho, ó, tá vendo o brilho do cabelo? Ele realmente dá aquele brilho que a gente ama. Então, gente, o cabelo fica assim, impecável, super reconstruído e super maravilhoso. Se você tem algum processo químico no seu cabelo, você pode estar utilizando a cada 15 dias, mas se você tem um cabelo mais saudável e só quer realmente fazer essa cauterização, você pode utilizar uma vez ao mês. É importante dizer que, diferente da reconstrução, que você simplesmente aplica uma máscara no seu cabelo, deixa agir por algum tempo, a cauterização precisa do passo importante, que é selar os fios com alguma fonte de calor. Então, por isso que eu sequei o meu cabelo com a escova secadora e depois vim com a chapinha na temperatura mínima, simplesmente pra selar as pontas e deixar com que o produto fique penetrando ali por mais dias no meu cabelo. Essa é a principal diferença de uma reconstrução normal pra uma cauterização capilar. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver esse vídeo, de saber como fazer uma cauterização capilar. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de seguir a Skaf em todas as outras redes. É isso, até o próximo vídeo. Beijo!